Ora nos Teus Sagrados Corações Em todos os teus divinos Amém Diga-me do Espírito Santo O nome 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 do Espírito Santo Amém 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 O verbo se hizo carne E habitou entre vocês E a palavra do Senhor Se cumpliu na terra E a palavra do Senhor Foi se tornou na terra Em a vida dos consequentes E dos abnegados Em a vida dos que são consistentes E dos que são semelhantes O verbo encarnado Se hizo uno Em os filhos de Deus O verbo encarnado Se tornou um Em os filhos de Deus E o verbo do Altíssimo E a palavra do Most High Reverberou E seguirá reverberando A través de os tiendos E continuará reverberando A través de os que escuchen A palavra de Deus A través dos que escuchen A palavra de Deus De os mais imperfeitos De os mais imperfeitos De os mais imperfeitos De os mais imperfeitos Farei maravilhas Para o nosso Padre Convertirei as misérias Em misericórdia Convertirei as misérias Em misericórdia E nada será impossível Para mim E nada será impossível Para mim Como não o ha sido Hasta agora Como não foi Até agora Com isto Hoje quero dizer-lhes Com isto Quero dizer-lhes Em esta tarde De misericórdia E de só dignidade Que por os méritos Alcanzados De sus oraciones En estes últimos sete anos El Altíssimo Dios del Universo O Senhor do Céu e do Céu e da Terra O Senhor do Céu e da Terra Adonai, Emmanuel e Abba Adonai, Emmanuel e Abba Retribuye desde a sua fuente Para cada um de seus filhos Su paz Su paz Su paz Y expiación universal Enmendando os errores cometidos Emendando os errores cometidos Até o presente Até o presente Por toda a humanidade Por toda a humanidade É assim É assim que hoje Quero dizer-lhes Que eu quero dizer-lhes Que nunca Os abandonarei Que eu nunca Abandonei-los Porque elas Saben ingresar Em meu coração Porque você já sabe Como entrar Em meu coração E em meu coração Só existe a eternidade E dentro do meu coração É apenas a eternidade Nunca existe o fim Nunca existe o fim Há nunca o fim Filhos de meu Pai Filhos de meu Pai Abram Aún mais Os corações Abram Aún mais Como os abriu Ayer Para esta tarde De solemnidade E de misericórdia Para esta tarde De solemnidade E de misericórdia En donde O Padre Eterno Estou atento A voz de seus súplicas Estou atento A voz de seus súplicas Depois de que A Igreja Celestial Descende aqui Para o mundo En o mês de agosto Descende aqui E para o mundo No mês de agosto Eu seguiré Vim Eu seguiré Vim Pero esta vez De uma forma especial O terceiro Viernes De cada mês Tareia O mundo Eu daria A mundo Os últimos Impulsos Espirituales E divinos Que por tempo determinado Que por tempo determinado Erguirán a la humanidade E la prepararán Para o meu retorno O Padre Eterno O Padre Eterno O Padre Eterno Testimonio este momento Por meio de la presencia De seus filhos E de todos os sobrantes E todos os seres E mais ainda E mais ainda Nuestra Madre Del Cielo E de la Tierra A Mãe do Cielo E da Tierra La Gran Emperatriz Del Universo Acompañará A mi Sagrado Corazón Depois do mês de Agosto Solo os dias 13 De cada mês En donde terminará De dar continuidade A la Tarea Que una vez Comenzou En Fátima Que once She began En Fátima Celebre en este momento Y agradezcan a Dios Celebrate this moment And give thanks To God Porque nunca Estarán desamparados Because we will Never be helpless San José Se irá al Cielo Saint Joseph Will go to Heaven From there He will continue To bless the world Just like He blessed The Son of God When he was still a child When he was still a child He will no longer Be able to say That they do not know Because through my spiritual government And my celestial church And my celestial church Les daré lo que necesitan I will give you what you need Para que después de Agosto Yo pueda retornar So that after August I may return Y traer más alivio al mundo And bring more relief to the world Confiaré I will trust Y aceptaré Sus oraciones And I will accept Your prayers Los días 5 y 6 On the 5th and 6th De cada mes Of each month Aunque yo no esté presente aquí Although I will not be present here Pero ustedes saben Que me serviré De su trabajo orante Para poder llevar al mundo Mi paz Y la fuerza De mi misericordia And the strength Of my mercy No quisiera irme de aquí I did not wish To leave here Sin antes ver Por última vez Without seeing Before that A todos los peregrinos Orantes y servidores Cuando el tiempo lo permita Porque mi aspiración Es fundir sus esencias Con la mía Is to merge Your essences With mine Y en el fin De este tiempo In the end of this time Recrear a la creación Recreate creation Por la victoria Del amor Y del perdón Through the victory Of love And forgiveness Sus ángeles de la guarda Se comprometen Your guardian angels Commit themselves Ante el Señor del universo Before the Lord of the universe Para vigilar y celar Por este momento Para vigilar y celar por este momento Para vigilar y celar por este momento Mientras hago silencio While I become silent Contemplo con ustedes I contemplate with you En un duerido y necesitado The wounded heart And the world The wounded world And the world in need De amor De misericordia In need of love Of mercy De cura Y de redención Of healing And redemption Hoy acepto la rendición Today I accept the surrender De los que se decidieron Vivir ese camino Of those who have decided To live this path Por todos los corazones For all those hearts Y vidas De este planeta And lives of this planet Que no me correspondieron That have not responded To me Y que me facharon And that have failed me En los últimos tempos Throughout the last times Mientras tanto Meanwhile Que acojo Esas ofertas While I welcome These offers El poder de mi sangre Se derrama The power of my blood Is poured out Sobre los no redimidos Upon the non-redeemed Para que vuelvan Erguir su mirada Hacia los cielos So that they may Once again Raise their gaze To the heavens Y encuentren La esperanza Y la paz And may find Hope and peace Que una vez perdieron The hope and the peace That once they lost Mientras que también Las señales De mi pasión A cinco dolorosas Heridas de su Señor The five sorrowful wounds Of your Lord Iluminan el mundo En este momento Iluminate the world At this moment Y derraman la gracia And pour out the grace Del Cordero de Dios Of the Lamb of God Sobre los hijos Del Padre Eterno Upon the children Of the Eternal Father Sobre aquellos Que lo escuchan Upon those who listen to Him Que lo sienten Y que lo aman Who feel Him And love Him Hoy un ciclo se cierra Today a cycle is closed Pero un tiempo Final de preparación Comienza But a final time Of preparation Begins Comulgan de mis palabras Comune of my words Sean colmados Por mi gracia Be filled by my grace Y sigan adelante And continue ahead Ustedes me pueden superar En el amor You can overcome Surpass me in love Cuando me lo demostrarán When will you Demonstrate it to me El precio de mi vida Puede ser superado Por sus vidas The price of my life Can be surpassed By your lives La entrega de su Señor The surrender Of your Lord Puede ser superada Por su entrega Can be surpassed By your surrender Ya no vengo A pedirles lo imposible I do not come To ask you For the impossible Quiero que sean Parte de mi cuerpo Místico I want you To be part Of my mystical body Para que Toda mi misericordia So that All my mercy Descienda Sobre ustedes Y el mundo May descend Upon you And the world Y se puedan Purificar en mí And you may Be purified In me Para alcanzar La redención To achieve Redemption Hoy reúno Toda la fuerza De la luz Del universo Y los infiernos Sienten Esta repercusión Porque cada gota De sangre Porque cada gota De sangre Derramada por su maestro Hoy tiene valor Hoy tiene valor Has today A value Y victoria En los que le han Correspondido And those And those who have Responded To him Aún más almas Están A la espera De ingresar De mi iglesia De mi iglesia celestial And enter En ella En el mes de agosto Into it In the month Of august En donde la gran celebración When the great celebration Será establecida Will be established Entre los creyentes Y Dios Among Between the believers And God Mientras yo les hablo While I speak to you Los purifico I purify you Y los aproximo And I approach you De mi corazón To my heart Ahora Now Que sus almas That your souls En este momento At this moment Coloquen su cabeza Sobre mi pecho Place your heads On my chest Háganlo Do it Háganlo Do it Y a través de esta melodía And through this melody Que escuchen En este momento That you are listening That you are listening to At this moment Sientan Mi abrazo Feel my embrace Divino y universal My divine and universal embrace Y como cada miseria And how each misery Is transformado Is transformed Por el poder de mi luz By the power of my light Y la fuerza de mi amor And the strength of my love Rindanse en mis brazos Surrender in my arms Tienen la oportunidad You have the opportunity Y en el vacío And in the void Y el despojamiento En divestment Encuentren mi paz Find my peace Yo soy el que soy I am the one who is Soy el principio y soy el fin I am the beginning And I am the end Soy lo máximo Para sus vidas I am the maximum For your lives Mi amor desea estar En todo el mundo My love Wishes to be In the whole world Y hoy sean ungidos And today Be anointed Por mi perdón By my forgiveness Que disuelve Sus miserias That dissolves Your miseries Que perdone Sus pecados That forgives Your sins Que los renueva That renews you Después de cada caída After each fall Que los coloca Antes de Dios Para sentir El amor De su corazón To feel The love Of his heart Príndense En mis brazos Surrender Into my arms Y todo pasará Mi amor Mi amor se funde Con su amor Mi amor Merges Con tu amor Y un único amor Y un único amor Nace Y un único amor Nace El amor Vivo de Cristo Que santifica A las almas Y las fiega Al reino de Dios Es así Que hoy deseo De lo más profundo De mi alma Y divinidad Que comulguen de mí Por medio del sacramento Del altar Traigan aquí el altar Y aún permanezcan En mis brazos Hasta que yo les indique Que hacer Quédense en mis brazos Sientan El latir De mi corazón Y el triunfo Del amor Por medio De esta alianza Perpetua Conmigo Por medio De este Perpetual Covenant Conmigo El Padre Está atento A este momento Mi Padre Está atento A este momento Así como Él está atento A todas Las almas Del mundo Que se rinden De mis brazos En este momento That surrender Into my arms At este momento A este momento Amém. Amém. Que seamos merecedores de este momento. Y que en los brazos de nuestro Redentor. Nuestros corazones y vidas se renueven en Cristo. Sabiendo que por encima de todo vencerá el amor. Y que renueva todas las cosas. Y el Padre participará de esta consagración. Coloquen a los pies del Padre Eterno. Coloquen a los pies del Padre Eterno. Sus necesidades. Las necesidades. Las verdaderas necesidades. Que beneficien a otras almas. Que beneficien a otras almas. Que beneficien a otras almas. Hoy, los ángeles de la guardia de mis hijos de África. Ángeles de mis hijos de África. Están aquí presentes. Están presentes aquí. Para traerme el ofrecimiento de sus pequeños corazones. Para traer ofrecimiento de sus pequeños corazones. Por ese pueblo herido y el mundo. Para este pueblo herido y el mundo. Mi amor. Penetra en las entrañas más profundas del dolor humano. Porque hoy aceptaron estar en mis brazos. Porque hoy aceptaron estar en mis brazos. Para sentir a Dios. Para sentir a Dios. Celebremos. Queremos celebrar. O Padre Eterno O Eternal Father Cuão grande é o amor Tu poder e Tu misericordia Capaz de invitar a Tus hijos A que me superen en el amor e en la entrega Porque um bom Maestro Trabaja incansávelmente Para que seus companheiros o superen E algum dia Sejam buenas pessoas Em caridade e no bem Em amor e na transparência Em amor e na transparência O Padre Eterno O Eternal Father Quantas oferendas he recebido em meu coração de Tus hijos Quantas orações He escutado Quantas orações Eu ouvi Em estes últimos anos Quanto Tu Padre En o triunfo de Tu amor e de Tu verdade Has construído Has construído En el corazón de Tus hijos Within the hearts of Your children La fé e incondicional 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 Faith and service Isto é o que hoje Meta de aqui Al mundo Isto é o que me traz aqui Que todos me podem superar Que tudo pode me E que o preço de minha sangria Não é em vano E que o preço do meu sangria Não come em vain Porque ela se derrama Porque ela se derrama Sobre os oprimidos E caídos Sobre os oprimidos E caídos E caídos Hoje ofrezco Padre amado O abraço que he sentido De cada alma De cada alma En este mesmo momento Para que Tu Senhor Nuestro So that You Our Lord Les des Una oportunidade Como Tu As You Has dado a Tu Hijo Has given to Your Son Para salvar Al planeta For Him to save The planet Receba en Tu Reino Padre Eterno Receive In Your Kingdom Eternal Father En Amor En Amor De Tus Hijos The Love Of Your Children As Oraciones The Prayers Of Your Children The Service Of Your Children And The Daily For Alcanzar For Alcanzar Tu Paz Y Tu Misericordia For Achieving For Achieving Your Peace And Your Mercy And In This Way And In This Way Ante La Consagración Before The Consagration Y El Ofrecimiento De Este Sacramento And The Offering Of The Sacrament En Esta Tarde De Solemnidad Y De Misericordia In This Afternoon Of Solemnity And Mercy As Faltas Sean Borradas May Faults Be Erased Pecados Sean Disueltos Sins Be Dissolved Porque El Triunfo De Tu Amor Se Cumplió Because The Triunfo Of Your Love Has Been Fulfilled Amén Amén Que Hoy Los Ángeles Querubines Ángeles De La Guarda De Mis Hijos De África Transubstanciarán Junto A Su Maestro Y Señor Estos Elementos Porque Dios Se Muestra A Los Pequeños Y Humildes Y Esconde Su Poder Y Su Mistério De Los Soberbios Y Egoístas La Sagrada Escritura Se Cumple Una Vez Más En La Noche Que Iba A Ser Entregado Y En Compañía Espiritual De Mi Madre Y De Las Santas Mujeres Que Estaban En Oración Por Mi Ante Mis Apóstoles Tomé El Pan Lo Elevé Al Padre Agradeciendo El Sacrificio Para Que Fuera Bendecido Transubstanciado En Mi Cuerpo So That It Would Be Blessed And Transubstanciated Into My Body Y La Luz Espiritual Del Creador Descendió A La Tierra Descended To Earth Enseguida Lo Partí Right After I Broke It Le Entregue A Mis Apóstoles And I Gave It To My Apostoles Diciéndoles Saying To Them Tomen Y Coman Take It And Eat It Porque Este Es Mi Cuerpo Because This Is My Body Que Será Entregado Por Los Hombres That Will Be Delivered By Humans Para El Perdón De Los Pecados For The Forgiveness Of Sins We Praise You Lord And We Bless You Amen Y Miles De Caídos And Thousands Of Fallen Ones Que Estaban En Las Profundidades De Los Abismos De La Tierra Who Were In The Depths Of The Abysses Of The Earth Tomaron Conciencia Del Momento De Su Redención Of The Moment Of Their Redemption Las Estrellas Del Universo The Stars Of The Universe Dibujaron Una Sagrada Geometría Drew A Sacred Geometry Por El Triunfo Del Amor For The Triunfo Of Love Enseguida Tomé El Cáliz Right After I Took The Chalice Y Lo Ofrecí Al Padre And I Offered It To The Father Para Que El Vino Fuera Transubstanciado En Mi Sangre So That The Wine Would Be Transubstanciated Into My Blood Y La Luz Divina De Dios And In The Divine Light Of God Descendió The Divine Light Of God Descended Enseguida Right After Lo Ofrecí A Mis Apóstoles Diciéndoles Tomen Y Beban Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Eterna Y Nueva Alianza Que Será Derramada Por Su Señor Para La Remisión De Las Faltas Hagan Esto En Memoria Mía Do It In My Memory Lovamos Ti Señor Y Bendicemos Ti Lovamos Ti Señor Y Bendicemos Ti Lovamos Ti Señor Y Bendicemos Ti Amén We Praise You Lord And We Bless You Amén El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo The Body And The Blood Of Our Lord Jesus Christ Pai Nos Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Em Inglés Our Father Who Art In Heaven Hallowed Be Thy Name Thy Kingdom Come Thy Will Be Done On Earth As It Is In Heaven Give Us This Day Our Daily Bread And Forgive Us Our Trespasses As We Forgive Those Who Trespass Against Us And Lead Us Not Into Temptation But Deliver Us From Evil Amém Que La Paz Y La Misericordia De Cristo Desciendan A La Tierra May The Peace And The Mercy Of Christ Descend Toward Lord, I Am Not Worthy That You Should Enter Under My Ruth But Only Say The Word And I Shall Be Healed Amen Amém 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 Irmã Maria Jerusalém, você pode vir aqui, por favor. Sistema Maria Jerusalém, você pode vir aqui, por favor. Sistema Maria Jerusalém. Sistema Maria Jerusalém, você pode vir aqui, por favor. Sistema Maria Jerusalém. Amém. 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 em meus braços. Porque eu vengo a liberar a os afligidos. Vengo a dar luz a os cegos. Vengo a colmar a sequedade de os corazones. Vengo a transformar las miserias en el poder de mi misericordia. Porque necesito que me puedan superar. Para que se cumpla el plan. Hay una canción que llega mucho a mi corazón. Como tantas ofrendas que me ofrecen. Pero esta es especial. Porque refleja la superación y la persistencia de mis compañeros en el mundo. todo lo que yo viví se llama esa canción. This is how this song is called. Quiero que hagan ese último ofrecimiento que en esta tarde de solemnidad y de misericordia cierra un ciclo de siete años de trabajo de esfuerzo y de esperanza con su Maestro y Señor. Que la paz esté en ustedes y que sean portadores de mi paz. Les doy las gracias por haber respondido a mi convocatoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos prepararemos para esa canción. Amén. Amén. No que eu seja tanta coisa Sou um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que aqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada mas nada eu encontrei o meu Jesus Ele é a paz da minha estrada doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança em cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar que minha boca esteja cheia da sua palavra seja o tema incansável da minha canção que nessa vida valeu a fonte esse nome Cristo meu Cristo tudo que eu vivi todos os amores terras que pisei amigos que ganhei não nada é melhor não nada me falta eu encontrei meu Cristo tudo que eu vivi todos os castelos tudo que alcancei tudo que eu nem sei nada é melhor não quero mais nada eu encontrei o meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Ele é a paz da minha estrada doce companhia do meu coração o ombro amigo onde despejo minhas mágoas o meu sorriso mais sincero esperança em cada novo amanhecer o amor seguro que ninguém pode roubar que minha boca esteja cheia da sua palavra seja o tema incansável da minha canção que minha vida só aponte esse nome Cristo tudo que eu vivi todos os amores terras que pisei amigos que ganhei não nada é melhor não nada me falta eu encontrei meu Cristo tudo que eu vivi todos os castelos tudo que alcancei tudo que eu nem sei nada é melhor não quero mais nada eu encontrei meu Cristo tudo que eu vivi todos os amores terras que pisei amigos que ganhei não nada é melhor não nada me falta eu encontrei meu Cristo tudo que eu vivi todos os castelos não é o que alcancei tudo que eu nem sei nada é melhor não quero mais nada eu encontrei o meu Jesus não quero mais nada não quero mais nada encontrei o meu Jesus o meu Jesus o meu o meu Jesus o meu Jesus o meu